O sobe e desce de preços de frutas e verduras está de deixar qualquer consumidor confuso. O preço do giló até que não está tão amargo. A cebola também não tem feito ninguém chorar. Já mamão e abacaxi, que estão em falta aqui em Goiás e tem que vir de outros estados, estão bem azedos. Na gangorra do hortifruti, o mamão anda nas alturas. A caixa está custando em média 120 reais. O quilo no atacado sai a 7 reais. Para o consumidor final, esse valor vai além. O motivo? Está faltando mamão. E para provar que o mamão está em falta, olha só, aqui na mão do seu Rubens, está o único que sobrou de hoje. O senhor vendeu as 35 caixas que tinha em estoque aqui e não sobrou nada. Está faltando mamão? Está faltando mamão, não está tendo mamão não. Por quê? Agora é a época mesmo de faltar. E o preço sobe? E o preço sobe. Esse mamão que o senhor vendeu veio de onde? Esse veio do Rio Grande do Norte. Aqui em Goiás está encontrando produção? Não está tendo. O abacaxi também anda azedo, custando até 10 reais a peça no atacado. Esse aqui veio de fora do estado, do Tocantins, o que encarece ainda mais o preço por causa do frete. A qualidade está 70%. Está 100% ainda? 100% está 70%. 100% só quando entrar a safra mesmo? Está safra. O que é quanto? É mês de maio e junho. Aí o preço deve melhorar? Aí o preço melhora, se Deus quiser, né? O preço do pepino Colonião também disparou. Está 150 reais a caixa. No mesmo período do ano passado, ele era vendido a 100 reais a caixa. Se por um lado a gente tem o pepino Colonião ali com preço bem salgado, por outro a gente encontra aqui o japonês ou o comum, custando quase que três vezes menos que aquele valor, né Josué? Então basta pesquisar e fazer as substituições? Sim, a grande vantagem do hortifruta é essa, porque você tem as opções, no caso dessa variedade que custa 150, mas em contrapartida tem outros que são pepinos também, mas de outra variedade que o preço é quase um terço do valor do outro. E mesmo está custando 40 reais a caixa. De 50, 60 reais, variando, né? E você compra um de segunda até por 20 reais uma caixa. Segundo o diretor técnico da SEASA de Goiânia, apesar de muita coisa ainda estar cara, no geral os preços se estabilizaram e estão melhores do que no ano passado. No ano passado, nesse período, os preços estavam todos, sem exceção, bastante elevados. Esse ano já está mais controlado, tem maior oferta, melhor qualidade dos produtos e os preços, no geral, estão regulares. Ele também explica que todo produto pode ter um preço variado dependendo se é de primeira, segunda ou terceira linha. Esse tomate mesmo, não tão bonito, sai 30 reais a caixa. Diferente de um tomate de melhor padrão, que pode chegar a custar 150 reais. O giló nem anda tão amargo assim. O quilo no atacado está saindo a 2 reais e 35 centavos. Já a cebola, que há muito tempo não tem um precinho bom, teve uma ligeira queda. Na SEASA, está saindo a 4 reais e 25 centavos o quilo. Essa sazonalidade, ela permite essas oscilações. No momento, no caso, quando não tem um produto, no caso do abacaxi, que está vindo de outros estados, ele vai ficar muito mais caro aqui hoje, então, oscilando entre 8 e 10 reais uma unidade. Preços que dentro da normalidade seriam em torno de 5 reais. A melancia, a mesma coisa. Esse momento agora está vindo, o forte da melancia está vindo da região do Rio Grande do Sul. Então, ela vai chegar muito mais cara aqui. Essa é a gangorra do hortifruti, não tem jeito? Exatamente. Tem essas vantagens dos preços subirem, mas também eles voltam a cair novamente e assim segue essa rotatividade de oscilações para mais e para menos.